Pessoal, nós temos hoje uma batelada de notícia complicada, não é só uma, é uma batelada de notícia complicada. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não sei nem por onde que eu começo, eu não sei nem por onde que eu começo. Vou ser bem sincero pra vocês, nem por onde que eu começo, porque o que acontece é o seguinte, olha só, vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, cara, olha isso aqui. Vamos dar o like aí, pessoal. Olha isso aqui, New York Times admitindo que a Ucrânia tá entrando na pior fase da guerra. O New York Times admitindo. Não, as notícias pro Brasil não são ruins, gente. O que eu quero dizer é que aquelas mudanças que a gente falou pra vocês aceleraram, né? Olha aí, olha aí. É, a história do espião triplo aí, muita gente foi entregue lá e nem sabe, né? Muita gente morreu pelo próprio colega, cara. Muita gente morreu pelo próprio colega. Então, gente, olha só, a situação vai ficar muito ruim pra Ucrânia nas próximas semanas. Então, aquele pessoal, a gente falava, ah, o comandante errou, não errou não, velho. Eu avisei que essa coisa ia acontecer. A gente avisou, assim, com uma tranquilidade muito grande.